Música Vamos olhar o próximo então O próximo está Interrogação, tá? Enigma, então a gente tem que votar alguns artefatos Por isso a gente destranca esse aí Vamos para o próximo, artefato do Churros Olha como é que grandão Deve ser fácil de achar então Em um Dos cantos mais distantes de Talon Uma gruta de vida Permanece Revele o pilar Abaixo das ondas Para encontrar artefatos do Churroso Puta Que pariu Faça minha vida Bom, mas Já que tem Talon Mencionado ali no início, deve estar em Talon Overload E essa gruta Tem que chamar de gruta Gruta da vida Não sei Enfim Já temos Seis artefatos, né? Então é isso, né? Vamos lá para a Tail Overload Não tem mais o que fazer por aqui Estou sem nisso, então É Vamos que vamos Falou! Então gente, voltamos aqui Essa aqui, né? Que é Debaixo das ondas Como diz a dica Subiu o bagulho Aí você vem aqui, ó Dá um girinho aqui Cara, eu não lembrava desse artefato Sério É um negócio É um negócio tão bem escondido Eu não lembro Eu devia lembrar Porque é um dos artefatos mais filha da puta Do jogo Tá, então façam isso Peguem esse artefato Quando pegar esse Esse Visor de raio-x Porque para voltar para cá É um mó rolê, cara Chatão pra caramba Tá aí Artefato adquirido Esse é um artefato do Shows O sétimo, né? O sexto ficou na interrogação Então vamos ver qual é o próximo artefato Que a gente vai pegar agora O Showson que a gente pegou Esse é o da natureza O da natureza a gente já pegou A gente pegou também Ah lá Artefato adquirido Então eu vou rodar aí Artefato da natureza para nós aí E aí a gente volta Bom, ok Cheguei aqui Mais ou menos Eu já estava nesse pilar aqui, gente Olha o que encontramos aqui No meio do pilar aleatório É, mais um artefato, gente O artefato da natureza Oitavo Dos doze Bom, esse foi o artefato da natureza Vamos dar uma olhada O próximo também está Interrogação Então não tem como a gente ver Talvez eu até saiba qual é o artefato Sei lá Mas se matar assim Aleatoriamente é fogo Mas Vamos pro próximo Artefato do mundo Artefato do mundo Dentro das ruínas da nossa casa Nós Honramos nossos Anciões caídos Em um grande hall Uma sala debaixo da estata Carrega Artefato do mundo Ah, essa eu sei Essa eu conheço Essa eu conheço Vocês lembram Daquela sala Onde tem os três As três portinhas coloridas A roxa A branca A vermelha Onde Onde tu entra de morphibol Aí você vai num lugar novo Aí tu vai rolando de bolinha Uiii Pois é É lá onde ficou outro artefato Pô, que bom Que tem diquinha nesse aí Então a gente vai pra lá É rapidinho Mas eu vou dar uma cortadinha aqui Pra Opa, o tempo de vocês Porque Não é muito perto assim também não Falou Gente ignorante A gente trata assim Meu irmão Pronto Chegamos aqui Na sala da bolinha Eu chamo de sala da bolinha Porque a gente vira a bolinha E fica rolando Uiii Enfim Vamos ao que interessa Subir aqui rapidinho Aqui que sobe É aqui que sobe A gente vem aqui Já saca logo o plasma beam E abre essa portinha aqui A última aqui Resta pra gente Entra Bora Deve matar Deve matar esses bichos Às vezes é chato pra caramba Pô Ah, agora abriu uma porta Com ice beam Agora ele tem que trocar de arma de novo Não que seja um problema Mas pô Trocar De arma toda hora Enche o saco Não precisa ficar de morph ball E tá aqui nosso artefato Bem na nossa frente Tranquilo Tá aí Artefato adquirido Tranquilo Esse Artefato do mundo O décimo dos doze É Já temos quanto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Temos oito na verdade Tem dois que a gente pulou Porque não deu pra ver de quinha Mas vamos lá Vamos ver os outros artefatos que restam A gente pegou Agora foi do mundo Agora o próximo é do espírito Vamos ver o artefato do espírito É Uma caverna alta Fica Na Edge de Pendrana Procure a entrada Não vista Não tô Pra contar Artefato Puta Esse eu lembro Esse eu lembro Esse eu lembro Esse Não Esse eu lembro Eu falei que Aquele outro artefato Lá Da sala do Bisono de Rax É o mais frio da puta Esse é o mais frio da puta Vocês vão ver por que gente Cara Mas eu vou ter que ir lá pra Pendrana Pô Vou ter que andar pra cacete aqui Nossa Quando vocês verem isso gente Vocês não vão acreditar Eu vou nem deixar Eu vou pegar logo esse Eu ia deixar por último Vamos lá A gente se encontra lá em Pendrana Falou Então gente Chegamos aqui Pendrana Edge Vamos logar aqui Aqui no mapa A gente tem que subir Tudo isso Mas essa não é a pior parte não Vocês vão ver depois Vamos lá Estamos subindo Né Tal Tal penhasco Que A diquinha falou pra gente Bah 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 E agora Tem que pegar o Grey Pobin lá É isso mesmo Ah não É aqui Pega esse Ah Caramba Tudo bem Tudo bem Tudo bem Esse é o menor Dos nossos problemas Com esse artefato Gente Não 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 se surpreendo Ai Cacete A Samus não pega Logo o outro Eu solto Vai 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 Ai cai lá embaixo agora Puta 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 Vamos fazer o seguinte Vamos de fast forward Pra vocês não ficarem olhando toda hora Bora Vem aqui Vem aqui Agora chegamos no ponto inicial Onde a gente entra Ok Agora a gente vai Sobe aqui Vamos subir Tranquilo Agora sobe aqui Vamos lá Vem lá Vem com o carro Vem com o carro Vem com o carro que a gente consegue Piscou Piscou Ah Cai Tudo bem Tudo bem A gente não cai lá embaixo Vamos lá Agora a gente vai aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Piscar o bagulho Piscar Agora entendi o bagulho Aí Agora sim Agora sim Agora a gente vai Balança Porra Devagarinho Isso Vamos com o carro Com o carro Essa plataforma voadora aqui Vai sobe aqui Vai sobe aqui também Beleza Tem que subir mais Tem que subir mais Tem um bichinho ali Vamos lá Subindo Olha lá Tem que pegar aquele bichinho ali Bichinho é fogo Vai ter que ir pra lá Acho que é pra lá Não, acho que não Mas vamos entrar aqui O que que tem O que que é isso Ah, pós-bomb Legal Ótimo Pegamos um de De viagem Ótimo Então Acho que não é Por aí não Eu acho que é um pouco Mais embaixo Não chega a ser no topo Topo não A gente vai aqui Que eu vi que tem um Uma parede Meia suspeita Acho que é essa aqui Aí tu vem Chega aqui com a visão De raio-x Ó Ó Filha da puta aqui Isso é E sobe De plasma bem Ó Ou não Ah não Primeiro tem que usar Powerbomb Agora sim Agora tu abre De plasma bem E pronto Tá aí Artefato mais Filha da puta do jogo Vocês iriam conseguir Ver Por si mesmos Vocês iriam Morar um tempão Né Eu demorei Tá aí Artefato do espírito O décimo primeiro Dos doze Pronto Já temos nove Aí na mão Ahn Não Não Cancela aqui Vamos ver os artefatos Né Qual o próximo E o último Também tá Interrogação Então a gente vai ter que ir lá A gente vai ter que voltar lá Pra nossa Pra nossa nave Né Pra nossa nave Onde tá lá O Impacto da Cratera Impacto Impacto da cratera A gente vai ter que voltar lá Pra poder Pegar mais Diquinha Pra pegar os três Último artefato Combinado Então eu vou dar uma outra Cortada aqui Pra gente se encontrar lá Falou Bem Estamos de volta aqui Na cratera Do impacto Vamos botar Alguns artefatos De volta Aí Vai acontecer Essa pequena Cutscine Zinha Aí Embolizando Que você Devolveu alguns artefatos Aí pro Choso E pá E aí Vai liberar Umas Cabecinhas Novas Pra gente Dar uma Olhada Cabecinha Novas Que escroto Eu vou mal Pra cacete Essa aqui É a diquinha Nova Que a gente Vai liberar Vou te dar Uma lida Vamos ver Outros Novos Aqui Na verdade São os que Tem o Símbolo Do scan Vermelho Esse aqui É novo Não Esse aqui É novo Olha Já liberou Mais dois Vamos ver Se liberou Mais um Liberou Ah Liberou O último Também Liberou Os três Últimos Ótimo Agora a gente Vai ter Diquinha Dar com pau Vamos Então Aqui Nesse menu Aqui Artefatos Vamos lá Artefatos Qual que a gente Perdeu Qual que a gente Não tem Ainda Olha Esse que tá Piscando aqui Artefato Do guerreiro Esse é o Na verdade Esse é o Sexto É o que a gente Tinha pulado Porque tava Interrogação Não Alida Uma sala De pesquisa Fica Nas minas Puta Vou ter que Voltar Para as minas Um Invasor Corrupto Está preso Lá Derrote Esta criatura Para aclamar O artefato Do guerreiro É gente Vamos ter que Voltar Para as minas Já esperava Por isso Porque Tem Um ou dois Artefatos Por lá E A gente se encontra Lá nas minas Vamos encontrar Esse tal Guerreiro Invasor Corrupto Blá 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 Falou Bem gente Chegamos aqui Na Salinha Aqui Onde vamos Encontrar Nossa Posso Artefato É A sala Caso Queiram Saber É Essa Aqui Elite Research E Se você Dá uma Escaneada Nesse Maluco Aqui Vai Perceber Que tem Uma História E Tal Aí Está Escrito Que É Feito De Bend Denzel Ou Seja Dá Para Estourar Com Power Bomb Mas Por Que Tu Iria Querer Liberar Um Maluco Desse Para Enfrentar De Novo Pois É Vai Ter Que Derrotar Tu Vi A Diquinha Que Está Escrita Vambora Aí Liberou O Maluco Aí Vamos Ter Que Enfrentá-lo Esse É Um Diferente Dos Outros E Eita Beleza É Um Pouco Mais Rápido Também Vamos Que Tá Tá Aí Nosso Décimo Artefato Da Nossa Contagem Aqui Só que Esse É Sexto Da Ordem Artefato Do Guerreiro Beleza Já Temos Dez Faltam Dois Se não Me falha Matemática Vamos Lá Vamos Ver O que A gente Não Tem Aqui Devagarinho Ó O próximo Artefato Do Sol É Perto É Dependendo As Shores Um Templo Fica Lá Derreta As Águas Congeladas Fluindo Do Ancião Para Encontrar O Artefato Do Sol Ah E Se Qual É Também Lembra Daquela Salinha Que Tinha As Cabecinha Lá Da Arquiteto Xamã Que Não Sei O Que Aí Tinha Uma Estátua Com Congelada Tem que Derreter Com Plasma Bin Lá Vou Ter Que Botar Para Lá Outro Rolê Bom A gente Se Bem Gente Chegamos É Aqui É Essa Linha Onde Tem As Quatro Cabecinhas Quer Zer Agora São Três Estourei Essa Aqui Foi Mal Mas Bom Lembra Dessa Estátua Aqui Só Passar Um Plasma Bin Nele Já Derrete O bagulho Nem precisa Carregar Só Dar Um Tirinho Agora Vira Bolinha Entra Aqui Vai Rolar Vai Rolar Ah Não Só Abriu Um Túnel Vamos Entrar No Túnel E aqui Deve Estar O Artefato Já Estou Vendo Já Molinho Esse Aqui Artefato Do Sol O Nono Dos Doze Já Temos Onze Falta Só Um Ótimo Deve Estar Faltando O Último Então O Último Artefato Do New Borne Seria New Borne Nascido Novo Novo Nascido Artefato Do Novinho Vamos Lá Artefato Do Novinho Invasores Mineram As Profundidades De Sua Avareza Forge Um Caminho Através De Um Túnel Do Grande Veneno Para Aclamar O Artefato Do Novinho Caramba Isso Eu Não Levo Não Não faço A mínima Idéia E agora Sair Daquilo Esse túnel Para respirar Aqui Ok É Vamos Vou lá Nas minas Eu sei que está Nas minas Mas onde Exatamente Eu não sei Vamos dar Uma procurada Lá E Quando eu estiver Perto Se eu sentir Quando eu estiver Perto A gente se encontra Lá Beleza Alô Uhul Finalmente Ufa Finalmente Chegamos na sala Onde está O artefato Do novinho Se você vier Para cá Ó Pera aí Deixa eu mudar Um pouquinho O ângulo Na câmera Ó Se você vir Para cá Dá até Para ver Ele girando Ali ó Pera aí Olha 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 ali Tá vendo Então vou entrar Aqui Só que Só dava Pegá-lo Com a roupa De phason Claro Você está Aqui Andando No phason Acho Acho que Dá até Para conseguir Sem A roupa De phason Mas vai ter Que ter Pô Vai ter Que ter Energia Para caramba Tanque Para cacete Para Conseguir Chegar lá Porque olha Só quanta coisa Vai ter que estourar Pronto Pegamos aí Último Artefato Artefato Do novinho É isso aí Já temos Os dois Artefatos Tá tudo aí Tudo adquirido Tudo laranjinha Agora podemos Voltar lá Para o Podemos voltar lá Para a Cratera do impacto Para colocar Todos Seus artefatos Nos devidos lugares Certo Então a gente Se encontra lá Falou Bom Já estamos aqui Bem perto Da Cratera do impacto Onde vamos colocar Os três últimos Artefatos de volta Mas antes Vou dar uma Salvadinha aqui Porque Pô A busca Foi longuíqua Tá Enfrentamos vários perigos Foi um rolê do caramba Pô Vamos fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo aqui E amanhã A gente vê o que acontece É Quando Colocarmos artefatos De volta Seus devidos lugares Falou Então Tá combinado Então Amanhã A gente Dá uma olhadinha aí O que vai acontecer Alô Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau